É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um sarol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, Senhor, e me conhece, quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então... Usa-me como um sarol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, As águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Transforma-me, 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 transform Quero ser os erros da madeira E te atrapalhar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me Deixe-me e usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, quebranta-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor E usa-me, quebranta-me, quebranta-me E usa-me, quebranta-me, quebranta-me E usa-me, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me